O Meio Céu Nem a dor Nem as luzes da cidade Trarão você pra mim Você pra mim Tens a paz Tens o dom Traz contigo a melodia Que me tirou daqui Pra um lugar que eu não conheci Não, não me perco Beija meu corpo Como as ondas Beija o luar Beija o luar Beija teu corpo Como as ondas Vem devagar A tempestade chega Traz você Pra mim Tens a paz Tens o dom Traz contigo a melodia Que me tirou daqui Pra um lugar que eu não conheci Tens o dom Deixa meu corpo Como as ondas deixam o mar Deixar meu corpo Como as ondas vêm devagar Deixar meu corpo Como as ondas deixam o mar Deixar teu corpo Como as ondas vêm devagar Vem devagar Tempestade chega E traz você Pra mim Vem devagar Vem devagar Vem devagar